Olhe o peso desse áudio Que você se cure dessas dores que você engoliu, silenciou, jogou pra dentro Desejo que você se cure de todas as vezes que disse que estava tudo bem Quando na verdade não estava nada bem Das vezes que engoliu o choro, a raiva, a tristeza, a decepção E sorriu para que o mundo não visse a sua dor Ou então para que o seu sorriso pudesse fazer alguém feliz Eu desejo que você se cure dos sacrifícios que já teve que fazer Das indiferenças que recebeu Dos pesos que suportou Do que você se cure da doença? Do que você se cure da doença? Do que você se cure da doença? Tchau, tchau.